Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente pergunta, manutenção, como é que faz para manter a moto sempre funcionando? Claro que de vez em quando vai dar um problema ou outro. E aí, como é que faz? Fica aí que eu vou te explicar. Aqui na Boram, se você compra uma moto, você automaticamente já tem direito a qualquer manutenção, revisão, você pode trazer a sua moto que o seu problema vai ser resolvido. A gente tem um serviço que chama Boram Service, que é justamente dar esse atendimento para o cliente no pós-venda. Então, todas as motos podem vir aqui e fazer uma revisão. É importante também, já tem vídeo contando aqui no canal um pouco sobre essa manutenção. Mas hoje eu vou falar especificamente de como é que você faz quando dá algum problema específico na sua moto. Para otimizar esse trabalho, foram antipulados três horários para você trazer a sua moto. Então, você tem terça e quinta às 4 horas da tarde e aos sábados 11 horas da manhã. Depois que você entregou a sua moto, depois de, no máximo, 48 horas em dias úteis, é importante a gente falar isso, e aí você vai ter já um parecer da sua moto. Quanto vai custar o serviço? Quanto vai custar a peça? Qual foi o problema? Todo diagnóstico já vai chegar para você nesse período, no máximo. E aí, cada problema é um problema. Tem os menos complexos, os mais complexos. Então, a gente estipulou aqui uma data certa, um horário certo, para que você possa ter esse prazo máximo para pegar a sua moto bottom de volta. Então, dentro de 48 horas, em dias úteis, você vai ter já a sua moto de volta na loja onde você entregou. Lembrando que aqui em Manaus, são dois pontos de coleta. A loja do Vieira Alves e o do Nova Cidade. Se quiser conhecer essas lojas, já tem vídeo no canal falando sobre elas. E onde você entregou é o local onde você vai buscar a sua moto. Então, a maior facilidade para que você não tenha problema na hora de você precisar fazer qualquer tipo de manutenção excepcional. Lembrando que você tem que fazer essa manutenção, tem que fazer uma revisão. A gente recomenda ali em pelo menos seis meses, para a gente ter certeza que a sua moto está certinha para andar com toda segurança. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com quem você acha que vai gostar. Continua acompanhando o nosso conteúdo por aqui. Tem muita coisa para quem gosta de mobilidade elétrica. Até a próxima. Tchau, tchau.